A CIDADE NO BRASIL Lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto o bolo, guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto o bolo, guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Aô Mortão!